Olá pessoal, vou postar um vídeo, um vídeo pago pela primeira vez, nós vamos fazer isso no YouTube. Nós tivemos essa sugestão do YouTube, alguns outros amigos. Eu quero que antes de mais nada, o pessoal não me entenda mal. Nós vamos continuar postando nossos vídeos gratuitamente, filmando nossas caçadas, divulgando o trabalho pelo Brasil inteiro. Agradeço cada um dos inscritos. Sei o tanto que é importante vocês e só tem fundamento o canal se tiver todo mundo aí. A gente tem como receber pelo YouTube, igual a gente faz com 193 vídeos que nós já estamos postados, que é as divulgações, as propagandas que o YouTube faz no nosso canal. Mas nós estamos tentando uma coisa diferente, nós queremos fazer um trabalho mais sério, um trabalho mais sério no sentido de com equipamentos e equipe melhor. Nós vamos contratar equipe de cinegrafista, drone, fazer um trabalho, uma produção melhor para ter conteúdo para apresentar para casa. Isso custa muito caro, é totalmente inviável fazer um trabalho desse apenas para poder ter as propagandas do YouTube. Então nós tínhamos algumas opções, fazer DVD para vender ou essa que a gente teve agora a ideia de colocar para comercializar pelo YouTube. Esse vídeo de hoje é um teste, pessoal. É uma caçada do Gustavo, matou cinco javalis. A gente quer descobrir como é que funciona essa questão, quanto que o YouTube fica, quanto que ele repassa para a gente, se funciona, se não funciona. A única coisa que nós queremos é encontrar ferramentas para melhorar ainda mais o nosso trabalho. Igual eu falei, não preocupem que nós vamos continuar postando todos os vídeos nossos gratuitos. Não deixem de seguir o nosso canal, não deixem de compartilhar. Se é apenas um vídeo, nós temos 193 vídeos postados sem custo nenhum e nós vamos continuar fazendo isso. Eu estou muito sem tempo, lançamos a Associação dos Caçadores do Brasil Central. Estou me dedicando muito a isso. Nós vamos colher bons frutos, se Deus quiser, daqui a uns dias. Lancei a marca do caçador. Estou me dedicando a esse projeto também, tenho tomado algum tempo. Vou casar daqui a uns 15 dias também. Então minha vida não está tendo tanto tempo para postar vídeos, mas eu tenho muito vídeo bacana que eu vou postar. Normalmente, igual a gente fazia, sem custo nenhum. Esse vídeo de hoje, quem tiver interesse de assistir, assiste. Acho que R$ 4,90 não é muito, nem é pouco dinheiro. Eu acho que é só um teste. Também, se os nossos inscritos ficarem sem ver um vídeo, eu espero que vocês entendam. Que nós vamos postar outros amanhã, no começo da semana. Mas nesse vídeo, nós queremos descobrir como é que funciona essa rentabilidade aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Espero que vocês gostem.